E aí, E aí, Mateo Rap, meu irmão, 2017, clandestino. Sejam bem-vindos, Manos, a este som mental, onde somente nada na calma, penso deixar passar, venho com calma, em sigilo, piso em silêncio, as minhas rimas vêm com marca, sempre no melhor momento e com o tempo, sim, Mano, deixei a diferença, aponta-lhe essa gente e dirão que está só nas luzes de experiência, são anos caminhando, pressionando recortos e caminhos que sempre me foram, pressionando 90 anos, mas por mim decididos, sei que sigo o meu caminho, e jamais me pressionei, seguindo o meu caminho vivendo, Um presente que eu queria saber, que o meu futuro vem a caminho, e não sou nenhum vidente, somente é o destino, um exponente, uma rima vivente, uma marca de um chaval criticado só por pensar diferente, vejo o meu caminho, eu sozinho, com os meus vídeos, os meus puros e abrigo a mim, derribando hipócritas e bifos humanos, que vêm com comentários, e não falem, pois vêm com rimas, pensar em deixar cómico, uma bala, hipócritas, madurem, não preciso que me deis nome, já tinha nome, no meu passo de sacrifício, é o meu envelope, E quando, olha esses textos que escrevi antigamente, bem nos treinos, recordes, satisfações, vagando na minha mente, escrevo, detalhes, não ignorados pelos tais, que pensam que sou rei, só porque usam tais instrumentais reais, há poucos, nesta festa, eu sou real, porque sou real, não porque diga metade, toda esta festa, leva uns quantos anos, deixando rimas, como frigo, de divas de futebol, e gols contra esses inimigos, pensam, como fomos abuíno, e por escrever babuíno, com uma música, te sentirá, ofendido, mas espere, depois foi quando o babuíno da árvore caiu, porque hoje a lógica lança a bifos, não tira ninguém do sítio, vejo o mesmo, como todos se entregam, ou se vendem, e dizem ser reais, somente és a morte, ou MC, inteligente, minhas rimas que saem, com balas, as vejo noutros por ente, minhas rimas não estão à venda, peço teu famoso cliente ou crente, e põe-te no sítio, somente, Por isso que eu escrevi a minha merda, sabendo bem, quem assente sei que não vão deixar de pôr-me na mão, por mais erros que tenha, assim é, a minha gente, sou a peste, sou a rima transversante, a rima que faz viver, sou a rima que deixou a verdade, viu muitos hipócritas morrer em seu momento, deram tanto sim, mas agora, não há talento para que a criá-lo, se não lutas por ele, com um tempo de poucas ganhos e pouco trabalho, cria inveja, não posso falar do meu percurso, porque não me veio de bandeja também, Não entenderias como aqui cheguei, mantendo firme na poesia, liderando como comecei, mas cheguei, e dei o passo, e quantas maquetes, um exigente grande, não há música alguma minha, que não haja vindo do subterrâneo, meus manos, todos que viram o meu percurso, saberiam que tu no rap, serias um grande curso, e vos digo comigo, não precisas de fazer-te louco, porque também nasci pobre, e sem sorte, e vos escondei-te atrás disso, onde miúdas no meu bairro, mano, tiveram que fazer de homens, porque comia o pão, com o diabo amassou, Mas hoje joga com o meu parceiro, o jogo dobrou, seguiria, mas não quer fazer o género, em perante e tanta hipocrisia, em perante gente que se vende e publicam qualquer merda, basando nessa filosofia, seus patéticos, sim, como um jogo de rap, dobrando esquinas, flechas de gente inocente e de sempre, que dizem chamar-se artistas, uau, anda homem, não pense que és o olho da atenção do planeta, há muitas personagens e haters, és somente um quilhão, então pensa que tão, muito cedo a criticar, a estes rappers, que batalham diariamente, para darem o sol nesses mentes, que pensam, que rimam, para darem a caixa, Eu rimpo a dar explicações, poder bandidos que venham cá, é patético, como te revolucionas, deixa-te a vitamina, man, está-te a afetar as cromassonas, és patético, dizer que tens rap no DNA e no currículo, vejo a diferença que tem meus canais, vejo quem faz um ridículo, então, mantém-te no teu cinto, deixa-me estar quieto, friosofia, man, é o que eu experimento, e sabéis que não podes acabar, com esta lenda, não serei menos MCs, só porque a minha merda não venda, Fico escrevendo porque tenho vontade de rimar um aspecto cínico, faço umas ganas de voar e materializo, escrevo, o que foi dito, serei o mesmo, não me moverei do cinto, e quando digam, que isto me subiu à cabeça, seguirei dizendo que o rap para mim sempre foi doença, baseio-me em como fui criado, em como tudo foi estudado, com a paciência e a atitude, aqui vejo o resultado, assim que eu, seguirei, pisando firme, deixando rimas, para quem comigo se identifique, a quem não lhes goste, ouvir, que corra a sua canção, que vai até Japão, e deixa sua merda no mercado de exportação, não posso dizer que o percurso, não haja sido duro, foi como exponerme ao passado, senti duro o futuro, e vendo, que quanto mais caminho ganho irmãos, mas ganho odiosos, escrevei, para aqui fazerem, se deu duro, seguirei caminhando, pensando, no meu trajeto, em tudo que quero eu fazer, e sentir o afeto, seguirei mantendo-me fiel, aos meus princípios, de quando aprendi, quando era apenas o meu curso, ridículo, mas hoje os anos vão, e sabe Deus passou, até este ponto, mas mantive-me no mesmo ponto, pronto, para o confronto, com maus, em seu tempo, fazendo aliados, mas hoje voltei de novo, para cuspir nesses diabos, olhe, quando era eu, nesse nigga, a romper ligas, corremos o volto de camaro, e a romper buzinas, flipas, com driblanos, fazemos mais truques mágicos, que muitos certos magos, já, e nunca me viste, sair da liga, rimando para os meus manos, para o meu bairro, e para os meus niggas, só digo, que eu quero, estar no meu sítio, não quero te metas comigo, se não, queres, ser um ridículo, e se irei dando o exemplo, de quando comecei, que ninguém pode parar, ninguém, foi só nisso que acreditei, na base, de dar cada flow, cada contexto, mesmo que seja a minha virtude, ou o meu maior defeito, mas sei, que muitos não, desgusto, ver-me aqui, mas foi isto, que eu tracei, por isto que algum dia, morri esperando, o meu castigo, como tal outro mando partido, que já fez o seu cumprido, assim que não, eu deixo parar isto, serei clandestino, até ao dia do fim, eu repito, serei clandestino, até ao dia do fim, eu repito, motherfuckers. Obrigado. 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 Obrigado.